Moraes triplica a aposta e coloca o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Ou seja, olha a jogada do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes se ficou numa sinuca de bico, agora ele fez de uma estratégia para colocar o Elon Musk numa situação difícil. Vamos falar sobre isso hoje, né? Primeiramente, eu quero ler algumas matérias sobre tudo o que aconteceu e trazer você até agora. Eu sou o Fábio, desculpa que não estou no meu estúdio, estou sem o óculos, mas preciso falar com você sobre isso. Vamos lá, olha só o que está acontecendo aqui. Vamos lá. PCO diz que Moraes é pior que Elon Musk. Então, o PCO, ele diz que o Elon Musk, que o Alexandre Moraes é pior do que o Elon Musk. Você sabe que a esquerda não gosta de pessoas ricas, a esquerda gosta de pobreza e não de riqueza. Então, eles sempre são contra as pessoas ricas. Não entendo por que ele não gosta do Elon Musk, mas ele diz que o Moraes é pior do que o Elon Musk. O partido da causa operária de esquerda vai às redes para se posicionar contra o ministro da Suprema Corte. Está sendo ao menos coerente. Bolsonaro diz que Musk está lutando pela liberdade no Brasil. Ex-presidente afirma que o empresário é de falar pouco, mas é bala na agulha. Declarou que repercussão no Twitter, Files, é a salvação do país. Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment, diz Musk. Dono do X, afirma que irá revelar em breve todas as exigências de ministro à plataforma que violaram as leis do Brasil. É a Pandora Box. É a caixa preta que o Musk vai revelar a qualquer momento. Vamos lá. Musk diz que em breve divulgará exigências de Moraes que violam leis. O Musk fala mais uma vez que o Alexandre de Moraes violou as leis brasileiras. Tem na caixa preta que ele vai abrir e mostrar geral. Musk chama exigências citadas pelo Twitter Files de draconianas, ou seja, chamam o Alexandre de Moraes de um ditador. Musk desafia Moraes e diz que pensa em fechar o Twitter no Brasil. Vamos lá. Moraes inclui Musk em inquérito das milícias digitais. Vamos entender aqui o que está acontecendo nas questões das milícias digitais. Desculpa você que eu não estou com o meu óculos e com óculos, de vez em quando eu dou uns mole e leio tudo errado. Imagina sem óculos, né? Vamos ver aí como é que vai sair aí, pessoal. Vamos lá. Tem que rir para não chorar. Esse é o nosso Brasil. Vou dar uma aumentada aqui para tentar facilitar aqui a minha situação. Aumentar aqui assim. Vamos lá. Moraes inclui Musk em inquérito das milícias digitais. Decisão determinada que o dono do X se abstenha de desobedecer ordens judiciais de perfis suspensos voltarem ao ar. A multa é de 100 mil por dia. O ministro do STF, da Suprema Corte, o Alexandre Moraes, determinou neste domingo 7 a inclusão do dono do X, Elon Musk, como investigado no inquérito das milícias digitais protocolado em julho de 2021. E que investiga grupos e que investiga grupos e estariam atuando contra a democracia. Falei para você, sempre que você lê democracia na justiça brasileira, você substitui a palavra democracia pela esquerda. Então, basicamente, o Alexandre Moraes colocou o Elon Musk no inquérito das milícias e, se ele liberar os twitters, se ele liberar os profiles, ele vai sofrer uma multa de 100 mil reais por dia. Isso não é uma piada. Isso é sério. O Alexandre Moraes triplicando a aposta para cima do Elon Musk. E aqui nós temos aqui, talvez essa parte que seja mais interessante. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Olha só isso aqui, pessoal. Decisão de Moraes sobre Musk tem equívocos jurídicos, diz especialista. Especialista diz que Alexandre Moraes comete um erro, erro jurídico. Alexandre Moraes não pode fazer o que ele está fazendo. Ministro do STF determinou a investigação do dono do X no inquérito das milícias digitais e, por suposta, obstrução à justiça. Olha isso, cara. O advogado constitucionalista André Marciglia afirmou neste domingo, dia 7, que há equívocos jurídicos na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou a investigação do dono do X, o Elon Musk, no inquérito das ministras digitais. Moraes também mandou abrir uma nova apuração na conduta do empresário. No despacho, Moraes afirmou que o flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, incitação ao crime, ameaça pública e desobediência às ordens jurídicas e de futura ausência da cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a conexão do doloso em instrumentalização criminosa das atividades do X. Cara, do ex-Twitter. Cara, que coisa de louco, mano. De louco. Vamos lá, vamos lá. Olha só o que ele falou aqui. Segundo advogado, para haver incitação a crime, é necessário conexão entre a fala de um e o crime praticado por outro. Qual fala do Musk teria estimulado o crime? Ao dizer que descumpriria ordem e reativaria os perfis. Ora, descumprir ordem judicial não é crime e não há como terceiros serem incitados a descumprir uma ordem destinada à plataforma, disse ele. Olha só o que o Alexandre de Moraes está se metendo. Musk estimula agressão a ministro do STF. Nesse caso, a fala de Musk precisaria explicitamente incentivar a agressão de terceiros. Não vi nada nesse teor. Não me parece haver conexão possível entre fala dele e eventual agressão de terceiros, disse constitucionalista. Dolosa instrumentalização criminosa. Marcília disse ser difícil entender o fundamento da decisão. O trecho, segundo ele, parece que sequer dizer que a plataforma existe com colúio com sua direção para impactar opinião pública contra a corte. Entretanto, citou que as manifestações críticas de Musk foram feitas em seu perfil pessoal. Acrescentou indiciar intenção dolosa a decisão de desestabilizar a opinião pública, atentando contra a soberania do país. Exige indícios robustos, o que não encontrou nos despachos de Moraes. Decisão de investigar Musk. Muito mais uma resposta à sociedade brasileira do que algo efetivo, afirmou o advogado, adicionando que, na prática, não vê como isso pode ser feito. André Messiga disse ainda que a decisão do ministro do STF intencionou dar um recado a Musk e uma resposta à sociedade, ou parte dela, que talvez estivesse esperando por algo do gênero. Ou seja, pessoal, um absurdo total o que está acontecendo. Nós temos aqui aquele Bessias, o idiotinha lá, dizendo que o Elon Musk, que nem mora aqui, esse bilionário, nós não podemos aceitar isso do milionário que nem mora aqui. Aí você, por exemplo, imagina, na cabeça desse esquerdista imbecil, você só pode ter uma plataforma se fosse brasileira. Então fala para ele criar uma plataforma brasileira. Fala igual com outro ministro louco do Lula, que disse que ele não precisava do Uber, que ele criava o Uber, que o Brasil ia criar um Uber. Porra, se a gente for pensar como esse pessoal pensa, então você vai ter só a rede social nos Estados Unidos e na China, porque nenhum outro país tem rede social. É uma coisa de doido, eles são malucos. As redes sociais são todas nos Estados Unidos e na China. O TikTok é na China e as grandes redes sociais nos Estados Unidos. Mas de acordo com esses malucos petistas, a rede social, o Elon Musk é milionário, bilionário, então a rede social é só nos Estados Unidos. O cara é completamente louco. Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Vamos ver o que o Alexandre Moraes já fez, colocou o Elon Musk no inquérito das milícias. Agora nós vamos ver, agora, a qualquer momento hoje, o que o Elon Musk irá fazer. Já deve estar reunindo com seus advogados para saber como ele pode lidar. Então a probabilidade do Twitter sair do Brasil aumenta e aumenta muito. Aumentou. Aumenta e aumenta muito. Ele começar a tirar todo mundo, fechar escritório, tirar tudo do Brasil e deixar o grosso entrar. É uma situação complicada. O Alexandre Moraes, de acordo com o jurista, comete erros, comete erros graves. A população se levanta, porque muitas pessoas, pessoal, você tem a direita e você tem a esquerda. Você tem o cara da direita e o cara da esquerda. Agora, você tem muito brasileiro que simplesmente ele está no Twitter. Ele não é de direita nem de esquerda. O cara nem gostar de política, ele gosta. Tem muitas pessoas que usam o Twitter para fazer dinheiro, empresários e tal. Então eles não têm nada que ver com política ou outras coisas. O cara fala de novela, o outro fala de futebol, o outro fala de outras coisas. Então todas essas pessoas vão perder por causa da ação do Alexandre Moraes, que quer porque quer bater de frente com o bilionário do Elon Musk. E tudo indica que o bilionário Elon Musk também não vai dar para trás. Ou seja, foi o que a gente falou ontem o dia todo. Provavelmente o que nós acreditávamos é que o Alexandre Moraes iria dobrar a aposta. E ele dobra a aposta mais uma vez. Mas nós também falamos o seguinte, pessoal, que o Alexandre Moraes dobrando a aposta seria ruim para ele. Entendeu? O Alexandre Moraes dobrando a aposta, de qualquer maneira, todas as decisões dele seriam ruins. Porque vai deixar claro uma intervenção, vai deixar claro uma ditadura, vai deixar claro que ele realmente está indo para cima das pessoas. Então, tudo aquilo que o Elon Musk falou, agora o Alexandre Moraes está comprovando que é verdade. Realmente, o Alexandre Moraes está fazendo tudo que o Elon Musk falou. Então, vamos ver agora qual vai ser o próximo passo dessa novela. Certamente, a qualquer momento, agora como a gente está fazendo esse vídeo aqui, seis da manhã, agora são seis e quase, seis e dezessete, seis e dezoito, o bicho vai pegar, prepare sua pipoca, porque as coisas vão piorar antes de melhorar. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho, vou colocar um outro vídeo falando sobre o Lula está derretendo. Lula derrete, isso é bom para o Brasil. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.